Povo introzinha rápida, só pra dizer que tá rolando promoção dos produtos do canal lá na loja Com moletons em desconto e promonde 3 camisas por R$99 usando o cupom LOJA99 O link vai ficar na descrição e também fixado nos comentários Pra quem quiser dar uma checada melhor em todos os modelos, o site inteiro na verdade E relaxa que essa semana deve ter uma intro nova ainda, tá? Eu acho Vagabundo Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Digimon World Next Order Lembrando o povo bonito, o povo cheiroso, que no momento que vocês estão assistindo esse vídeo Estou iniciando uma live stream lá no nosso canal do Mixer Então não esqueça de abrir o link aí, já deixar numa abinha separada Enquanto você termina de assistir esse vídeo que vão rolar muitas coisas de veras loucas na live Compareça por favor, inclusive na última live tem até sorteio, né? Eu só faço nessa também, mas se não der nas próximas coisas a gente vai fazer Mas espero a vossa senhorinha e é assim que a gente volta pra float agora, véi Ó que coisa linda nessa cabine telefônica O que é que nós vamos fazer então no Day to Day? Antes de seguir pra casa do Digimon, onde vai ter uma missão ali pra gente poder fazer Eu quero comprar alguns itens e esperar o dia virar Por que que eu quero esperar o dia virar? Por quê? Porque a gente vai enfrentar o Ômega Mon neste episódio, tá? A gente vai se enfrentar este cidadão E eu preciso estar cheio de item Além de cheio de item, cheio de plugin E além de cheio de plugin com a vida totalmente cheia E pronto, logicamente, pra poder fazer o Shiny Greymon Burst Mode mais uma vez Já que só dá uma vez por dia, infeliz monte, né? Então a gente só vai vender alguns itenzinhos aqui e eu vou comprar mais, tá? Na verdade eu vou deixar tudo no máximo porque o Large a gente ainda não tem Então vai ficar só o Grande mesmo, né? Que seria aquele que é em área, né? Infelizmente a gente não tem esse aqui ainda E como eu gastei muito por causa da luta contra o Etemon É bom sair comprando bastantão Ok, no problem A nossa próxima parte da história, gente A gente vai acabar indo lá pra Bony Resort, tá? Vai ter um envolvimento de novo com o Metal Etemon Mas quer ver aqui, esse aqui que aumenta muito o ataque e a defesa Muito, gostou muito Vamos botar, vou comprar... Eu vou comprar quatro deles porque ele é... Ele multiplica, tá, gente? Eu vou comprar até oito, na verdade Eu vou comprar oito Porque quando você joga vários num combate Ele não reseta o anterior, tá? Ele multiplica isso Então eu quero já atacar todos eles logo de cara Pra poder iniciar bem E aguentar bastante os ataques do Omega Mon Que não são pouca coisa Inclusive falando em ataque A gente tem ataque novo aqui Que eu tinha pego lá Nas batalhas Com o Etemon, né? Que são esses aqui Mas ainda assim Nada que a gente vai utilizar Esse aqui do coração ardente, né? Não é nada que a gente vai utilizar, então Vou deixar mesmo assim o Moveset deles, né? O Moveset, na verdade, não tá nem um pouco ruim Ele tá bom E eu tô usando muito pouco upgrade Pra falar a verdade Nosso maior problema é que eu tô com pouquíssimo MP Pra ser sincero Mas, olha aí Eu vou dar um corte pra vossas senhorias Pra gente poder conseguir dormir, tá? Enquanto isso eu vou ficar aqui treinando E aí sim Quando a gente estiver pronto pra expedição Eu volto Então, já volto Ok, povo Voltamos com o dia já pulado Eles ficaram um pouquinho mais fortes também E, logicamente Vamos passar aqui rapidinho Só na casa do Didymon Pra gente poder pegar a missão E mais os nossos itens Antes de partir pra essa treta Nessa cena, então A Mireille vai estar acusando o Hiro De ser um traidor, tá? Porque um dos Didymons recrutados Que entraram logo depois Que ele se juntou ao grupo Ficou infectado depois de um tempo, tá? E o Didymon Ele até tenta manter geral unido, né? Que não é uma hora pra acusações Sem fundamento E ainda tem uma dozinha dele, na verdade E o Hiro então diz Que pra não haver mais brigas Ele aceita sair da cidade, tá? Todo mundo diz Que se ele abandonar a cidade Seria literalmente suicídio Porque o mundo todo Tá com o vírus E o Kota acaba se oferecendo Aí junto Porque afinal Sem o Didymon O Hiro vai acabar caindo Num peido só, né? A gente pode escolher Se a gente quer ir com ele Ou não Inclusive eu vou botar Essa opção mesmo E obviamente o Hiro Não deixa a gente ir Mas se caso a gente queira mesmo É pra encontrar ele Em Vasplantul, tá? Ele fala baixinho E aí ele vai pra Vasplantul Então a gente tem que encontrar ele Depois de todo mundo Tá acusando dele ser um traidor, né? O cara faz tudo No Didymon Morde 1 E ainda é acusado de traidor Dá uma pena desgramar Da primeira vez que você passa aí E meu Deus do céu Aí Didymon Agora tua casa ficou vazia, hein Meu amigo? Porra, tá de sacanagem Os caras não saiam daqui, velho Mas olha aí Vamos lá então Cara, eu tô meio nervoso Pra essa luta Porque ela vai ser Complicada, mano Eu tô sendo sincero com vocês No quão treta Vai ser pra gente fazer Essa luta, velho Eu inclusive Eu vou até sair direto Por aqui Antes de seguir Porque eu acho que Se eu não me engano O Hiro manda a gente ir Pra Bonny Dry Nessa cena Pra Bonny Resort Eu acho, né? Bonny Dry É Bonny Resort Tô ligado Já expliquei que a tradução Mudou o nome do lugar Sei lá porquê Eu acho Tenho pra mim Que a tradução foi alterada Por causa de Mario Kart Porque pra quem não sabe Bonny Dry É o nome de uma pista Do Mario Kart Então eu acho Que ele poderia ter dado Alguma treta e tal E a Nintendo Foi Como assim, porra? Tô colocando aqui O nome da pista Do Shigai no bagulho E aí eles falam Foi mal, rapaz A gente não joga Mario Kart Foi mal O que é impossível Porque todo japonês Joga Mario Kart Mas olha aí E o Guilherme Então E o Guilherme Eles acabaram mudando Pra Bonny Resort Tanto em japonês Quanto na tradução Pra inglês Nos demais idiomas Mas olha aí No problema O Hiro vai estar aqui em cima Então onde o Fugamon Ficava tomando couro pra gente Só não tomou couro Lá nos primeiros episódios Que eu tentei fugir Na real Acho que até que foi uma live Nisso Mas olha Mas de qualquer forma Vamos lá então Falar com o Hiro Nessa cena E agora ele vai revelar Que na real Toda aquela ceninha ali Era uma farsa Combinada Entre ele A Mireille E o Talmon Ele sabe Todo mundo sabe Que ele não é o traidor Mas esta engraçada Essa cena Que nem o coitado Didimon Sabia dessa Tadinho Geral passa a porra Do dia todo Na casa do maluco Cagando e comendo Da comida dele E nem pra contar Os planos Pro coitadinho E ele mal preocupado Gente não vamos brigar Tomodachi Naro Na maldózinha do Didimon Mas olha aí O Couto não acredita Que existe um traidor Mas realmente existe um E ele pergunta quem é O Hiro fala Que só vai dar o nome Quando tiver 100% De certeza De quem é o traidor E o plano Só iniciou agora Então ele precisa ver A reação do verdadeiro traidor Pra ter certeza De que é ele Os traidores no caso Não são aqueles Que ficam ali Junto com o Didimon Pode ser qualquer Didimon Que a gente já tenha Topado no jogo Algum informante Pra ele Tipo todo mundo Que a gente recrutou Eles são vivos Na história Então pode ser Que seja qualquer um Deles E que a Mireille Nesse exato momento Ela está papiando Sobre uma arma secreta Incrível Que fica lá em Bone Resort Que é mentira Logicamente Pra ver se o traidor Morde a isca E vai procurar por essa arma Então a nossa missão É ir até Bone Resort E esperar pelo traidor Que lá vai estar o Cidadão Pra gente poder Confrontá-lo Então a gente tem que encontrar Uma viagem larga Prepara-se bem Na casa de piedra rosa Grande casa de piedra rosa A casa de piedra rosa A Pink House É a casa do Miotismon O Pink House Dá pra saber que é a casa Do Miotismon Porque é o nome da casa dele mesmo Mas a Mireille Só que não vai ter O Miotismon lá agora Mais pra frente A gente consegue recrutar ele Mas a Mireille De qualquer forma A gente vai ter que seguir Lá pra Bone Dry E eu vou acabar Acelerando pra vossas senhorias Porque a gente tem que subir Lá na casa do Miotismon Que é a última casa Do cenário Entendeu Tipo Tem que andar Igual um porco louco Tá ligado É uma tristeza E as minhas expressões Elas não tem muito sentido Tá Quem chegou no canal agora Por causa da série de Digimon Vai se acostumando Mas olha No problem Ai ai Vamos lá então Vou acelerar pra vossas senhorias Pra gente poder fazer Todo aquele caminho Pegar todos os itens do chão Os minérios E etc Inclusive o Wizardmon Você me leva lá de graça Mas diz que você tá indo Pra Bone Resort Fala pra mim Não ele quer ir pra Uguino Obrigado Não estou nem um pouco afim Agora que eu tenho muito dinheiro Não preciso de graça Eu sou bilionante Se bem que eu tô com 21 mil só Tô com bastante dificuldade já Mas olha Vamos lá então Seguir para o grande balneário ósseo E tocar o barco até lá em cima Tá Então eu vou acelerar Pra vossas senhorias E quando a gente chegar na frente Pra ceninha Eu volto Então acelerando o vídeo Uuuuh 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 Ok povo Chegamos no local Aquela salvadinha de leve Pra não dar merda Né Logicamente Sempre importante Porque eu vou ter que ficar fugindo Dos grey mons aqui Então é sempre importante A gente dar aquela Levíssima salvada Vamos botar nesse aqui mesmo E let's go Bora E seguir adiante Aqui aliás Na minha esquerda Fica uma das letras de compra Do Do skymon Tá Se você não quiser a pedra dele Nem se preocupa Caga pro que tá aqui Tá Por favor Mas olha Vamos no poder Do zauardo de bra Porque essas porcas Esse toy agumon Vieram tudo em cima de mim Aquela hora Tá de sacanagem Com a minha cara Mas porra de novo Acabei de fugir de vocês Sua zanta azul Cacete de agulha Mano Na moral Inclusive Deixa eu vir aqui já E colocar o Os mp Tudo no máximo Porque eu tive que enfrentar Aquelas merdinhas Lá atrás E acabei perdendo um pouco É uma agonia desgramada Tem que enfrentar esses bichos Caramba Que isso Esses grey mons É tudo Usem bolt Né meu Os caras são treta Tretosa Tá de brincos Com a minha cara Mas olha Vamos entrar ali Então gente Onde vai rolar Treta muito louca E aí sim A gente já Parte pra Pro modo história mesmo É grande possibilidade De a gente perder Essa luta Eu espero não perder E conseguir fazer a fusão Mas é bem provável Que coisas terríveis Aconteçam nessa cena Tá E quando eu digo terrível É terrível demais Basicamente então Metal Atemon Aparece aqui E agora ele fala Então a arma era uma mentira E a gente fala assim A arma não existe E aí ele fica puto pra caramba E ele não é exatamente Traidor Ele tem um informante Então o plano Tecnicamente falando Não deu certo Tão bem Que a gente imaginava E com esse grito Louco aqui De um babuíro Do Alasca Ele acaba chamando Os wardi Pra treta Então agora É que é Tenso mano Porque berserker Aparecendo Como a gente sabe Ele tá enfraquecido Depois do programa Depois da gente ter feito O antivírus nele O programa de antivírus Então agora Ele tá bem mais fraco Mas O bem mais fraco dele É tipo Muito forte Pra caralho Pegando fogo Com raio saindo Nos olhos Então né Vamos tomar cuidado Que é sempre importante Vamos mandar mais Porque é acumulativo O restante eu mando depois Nossa ele deixou Fudeu Não ataca O Heart não Mano Eu prefiro que ele atacasse O Brave Nossa até o raio sair Demora um ano e 17 meses Meu Deus Quanto status negativo Que esse fio de uma égua dá Ah no way Mano Eu vou tomar um dano Da porra agora Puta merda Foda que eu não tenho Muito item de reviver Então eu tenho que tomar cuidado É antes disso Deixa eu ver aqui Aí não vai ainda Puta que pariu Caramba Todo golpe dele Dá status negativo Enquanto isso O Brave tá ali Coçando o rabo Tá ligado Meu Deus Lá vem o negócio Morreu Puta que pariu Vai ser difícil Isso aqui Meu povo Pelo menos agora Ele vai se focar no No Brave Bem provável Não adianta Na real Nem deve se focar Ele é bem diferente Dos outros Ele vai onde ele dá mais dano Tá ligado Esse é o problema Ele não tá enfrentando o Brave Por causa disso Ele devia ter tirado O ataque de raio Do Brave Porque ele não acerta nunca Aê coisa linda Só foi eu falar que não acerta nunca Que acertou Vamos lá ter esse gol Bora então Nossa tá atirando Nossa que fortão Vou me arrepender disso Mas olha só Ele erra uns golpes Muito absurdos Amor Pega 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 Boa Defende Defende E vamos encher Vamos encher Que a gente daqui a pouco Chega em 150 Não é que daqui a pouco Chega Daqui a pouco chega Vai dar certo Vai dar certo Não Por que você não tá defendendo Ah Tive que dar double Ordem Power Ah não Beleza Mas ele conseguiu Por causa do dano sofrido Meu Deus Olha o dano Que ele me gera É um negócio Muito insano Muito insano Deixa eu vir Já jogar mais plugin aqui Mano Deixa eu tomar o dano Tu não vai poder tomar o dano Se tu tomar o dano Tu morre Já tirei 11 mil lá Tá ligado Vai vai Não Fudeu Não vai Não Que ódio Esses status negativos Apelões Caramba É muito status negativo Apelão Vamos lá Pelo menos ele tá atacando Agora quem pode suportar Os ataques Meu Deus Porque se ele ficasse Tacando só o Heart Aí já era Nossa o Heart se aproximou Pra tomar golpe ainda Né meu Tá de sacanagem Com a minha cara Tem que ir gastando 500 mil itens Aqui com vocês dois Meu Deus Cara Olha como ele deixou Meus irmãos Puta merda O bicho é muito apelão Vai se fuder Que negócio absurdo De tanto que eu defendo Eu não consigo fazer nada Tem que deixar ele com status negativo De novo mano Ih morreu Ah eu não tenho mais nenhum Ai fudeu pra caralho Fudeu demais Não adianta nem tentar fazer nada Ele erra ainda o golpe Tá de brincadeira com a minha cara Caramba Sério mesmo que eu vou ter que tentar Só com o Brave É lá Digimon É lá Digimon World 1 Mano a mano aqui É Me defender Mesmo que eu perco Meu Warden Power Eu não vou desistir aqui não Não vou desistir não Eu não vou desistir Nem que eu acerte De um em um Eu não vou desistir Eu já carreguei Com meu Warden Power Então pelo menos No próximo turno Eu já posso Já posso defender Caramba Eu me chamo da bela Filha da puta Ai se fuder Esse jogo Eu tenho que usar O Upgrade em mim Eu não tô usando O Upgrade É que o Upgrade Tem que ser só A base de Ordem Power Mesmo gente Não tem jeito Sem Ordem Power Ele nunca usa E aí gastar Meus Ordem Power No Upgrade É Pedir pra nunca Conseguir utilizar O Golpe Especial Ah meu Deus Tipo é possível Mas vai demorar Um século Defende de novo Meu bom Meu parça Meu cheiroso Inclusive deixa eu já Soltar os meus plugins Aqui em você Onde você defende Manda os dois É isso aí É isso aí Não solta Boa Status negativo É pra dar status negativo Meu Deus Olha esse Brave Olha esse clima De Digimon Lord 1 Caramba Meu Digimon É muito guerreiro Caramba Meu Digimon É muito guerreiro Calma Por você Que a gente Tá fazendo isso Minha mãe Do céu Mas bem que Você podia Dar uma levantadinha Você tinha 134 De Ordem Power Ai meu Deus Solta E entra na defesa De novo Tem que gastar 20 de Ordem Power Mas não tem jeito Sou obrigado A fazer isso Não já era Não tem problema Eu tô com 9 de Ordem Power Olha essa merda E ele tá Eu sabia Que era uma questão De tempo Até pegar status negativo Era uma questão De tempo Até ele vir Com essas apelações Questão de tempo Eu tenho que soltar Mais uma Eu vou tentar Mandar aqui Aí defende E usa Vamos lá Uh Status negativo Tenebroso Esse véi Uh Tá tenso Mano Tá tenso Fiquei defendendo Não tem jeito Mesmo assim Eu não consigo Pegar o tanto Que eu deveria pegar Caramba Tá muito tenso Gente A minha mão Tá tipo Tremendo Porque essa aqui É a luta do século Luta do século Ah não Deixou com lentidão Quantos que eu tenho ainda Eu só tenho mais um Bem ferrando Que eu vou usar agora Eu vou acabar Deixando Pra usar ele Quando ele Me deixar confuso De novo Porque a confusão Eu não consigo defender A lentidão Eu consigo É só esperar Deixa a lentidão Passar Pelo menos é foda Que não gera O dano Na hora certa É difícil pegar Ordem Power Assim Tá ligado É muito difícil Ele ainda Tá na defesa Então eu vou aproveitar E já Soltar aqui Tá na defesa Né Isso Tá na defesa Ai Ficou irritado agora Double status negativo Agora Ferrou de vez Não tem jeito Agora eu vou ser obrigado A usar Tomara que ele não use Confusão depois Vem aqui agora Rapido Mano Nossa Esse jogo Esse jogo Tá me deixando Na pilha de nervos Aqui Que vocês não estão ligados Ai ai Você vai atacar Ataca agora Você vai atacar Ataca agora Não Não solta A defesa Não faz isso Puta Que eu pariu Pegou status negativo Pegou Já era Gente Perdeu Que ódio De status negativo Maldito Eu mandei um disco normal Vai rápido Vai rápido Ele tá com o dobro ainda Tá ligado Ele tá com um desânimo E ele tá com Confusão Vai rápido Vai rápido Vai tomar golpe de novo Então já vai Mais uma vez Vai jogar outro golpe Já Eita Beleza Pelo menos ele tá defendendo Dessa vez Ele vai soltar a defesa Os jimons fazem sempre isso O jogo é muito programado Pro timing dos boss Tá ligado Tipo É muita irritação Isso me dá Mas ele perdeu aqui já A confusão Dá pra defender de novo Deixa eu só te aumentar aqui de novo Não Não solta a defesa Caíbe soltou Um segundo depois Você vê como tava perto De soltar De novo mano Caramba Que luta é essa Não solta Não solta Não solta Isso garoto É isso que o povo quer ver Meu garoto Toma Caramba Eu tô muito nervoso Defende Defende que vai Não solta Não solta Isso Lá vem o bichão Deu status Eu acho que não deu status Eu não notei Não deu não É porque ele tava com um ok Em cima da cabeça Na hora que eu dei a ordem power Caramba Eu não consigo Aumentar a ordem power Que saco Não saio dessa casa nunca Vamos vamos Ataca Nossa ele cancelou o golpe Pelo menos eu saí dessa casa agora Vamos 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 Rache 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 morto Tirando Sol Tomando água de coco No sol de acapulco Enquanto o Brave Agora tá tomando no rabo O tempo todo Mas isso aqui tá muito Digimon Mordinho Está Digimon Mordinho Demais A gente jogando Só com o Brave Ataca Ataca Dá alguma animação de ataque Meu Deus Meu Deus do céu É difícil sair dessa casa De novo agora Porque ele fez eu defender Três vezes seguindo Caramba ele não grita Ele não aumenta o ordem power É inacreditável Não sai disso Vou ter que tirar E vou ter que voltar Se não ele vai soltar bem na hora Eu ia tomar dano Manda o golpezinho Manda o golpezinho Não solta Não solta Meu filho Falei pra você não soltar Brave Você não brinca comigo Brave Boa Soltou o ataque Olha Não gera mais ordem power Não gera Ou eu tô muito ruim No timing disso Realmente não gera mais Isso aqui Ih Ficou irritado Não consigo mais defender Gente Vai Pega status negativo Pega status negativo Isso 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 Não Mas acerta né Meu filho Você tem que aproveitar A ocasião Brother Já já ele volta ao normal Olha aí Pega status negativo de novo Por favor Já voltei ao normal Já voltei ao normal Caramba gente Isso tá muito Muito tenso Não Pera Consegui aproveitar Pegar mais ordem power Agora defende Até eu enchi o seu HP Meu amigo Até cair O cu da bunda Entendeu Eu disse Até Cair o cu da bunda Deixa eu aumentar tudo aqui Vai status negativo Status negativo Status negativo Status negativo Por favor Não gerou Caramba Gera muito raramente Vé Uh Consegui Agora foi muito em cima Uh Caramba gente Tô muito nervoso Que luta é essa galera É todo borrado O que fala Eu acho que é Todo borrado O que fala Se eu não me engano A minha terra Era assim que a gente chamava Ataca Ataca Vai 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 Uh Uh Ai ainda não consigo Mas já chegamos na casa Do incêndio Já Nem que eu uso pra defender Vai Ataca Boa Aí defende Droga Errei feio Achei que era o laser Que ele usa Há um status negativo Agora né Uh Uh Ai tá quase Solta a defesa Solta a defesa Ai não Ele tá confuso Puta merda Puta merda Puta que pariu Isso aqui é o jogo já roubando Isso aqui é o jogo roubando É o jogo roubando É o jogo roubando Nitidamente Meu Deus É o jogo roubando Nitidamente Isso Status negativo Tá roubando pra mim Tá roubando pra mim Aproveita que a defesa Tá pela metade Não Eu tô irritado Não Por que que eu tô irritado Não fique irritado não Isso Meu Deus Meu Deus Será que vai Será que mata Vamos Vamos Por favor Vai Brave Estilo de Chimurro Gil Vai Isso Tá lá Mano Eu não acredito Que a gente ganhou Eu não acredito Que a gente ganhou Só com o Brave Cara Vai tomar no rabo Esse é muito Meu Brave do World 1 É muito Meu Brave do World 1 Vai se fuder Caralho Eu não acredito Que a gente ganhou Borrasca malvada Grande Borrasca malvada Ok Nessa cena Então a gente Vai acabar utilizando O programa de antivírus Nele Pra poder fazer Com que ele Não Não Seja mais corrompido Pelo Metal e Temon E o Metal e Temon Logicamente Como o bom cagão Que é Vai vazar Essa cena É muito maneira Conseguimos Eu não acredito Eu ainda não acredito Que a gente conseguiu Nessa cena Então ele basicamente Vai dizer O que a maioria De vocês Nos comentários Já tinham sacado Que a Arushi É sim um Digimon Por que? Porque os Digi Escolhidos Não sentem fome E a Arushi Apareceu pela primeira vez Com fome Então ela é 98.1% Digimon Então ela pode sentir Fome Ela pode sentir dor E etc Porque ela está afinal No seu habitat Que é o próprio Digimundo E o verdadeiro parceiro dela Era o Shoma Ele era o parceiro dela E ela é um Digimon De uma espécie não identificada É um Digimon De uma espécie não conhecida É quase um Date Simulator Para o Shoma Então a fixação Que o Shoma tinha Para poder ganhar o torneio Que inclusive ele ganha Do próprio Takto Do próprio Entir No caso Que é a gente Ele ganha do torneio A gente que é o finalista E ele é o grande vencedor Ele ainda assim Se sente culpado Porque dá aquela sensação De como ele tinha treinado A Arushi demais Utilizando o vírus Do World 1 Ele sentiu Que ele já tinha perdido Antes mesmo Da luta se iniciar E quando a Arushi Acabou nunca voltando A ser um DigiEgg Tipo ela nunca voltou Ao normal E foi parar Inclusive na Singular Zone Ele não tinha mais acesso A ela E ela não tinha voltado A ser um DigiEgg E por sinal Nunca ia voltar Ele teve que começar Com um novo DigiEgg E ficou obcecado E se entregou totalmente E blá 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 Então sim A Arushi na verdade Ela é um Digimon E ela acaba sumindo Então não é como se Ela quisesse ser a traidora Ela basicamente Não tinha escolha Ela é ordenada Então é um pouco triste Na verdade essa parte Mas infelizmente É algo que Talvez muita gente Já tivesse notado Justamente pelo fato Da barriga dela roncar Como eu falei pra vocês Mas o Reven Então a gente acabou Encontrando o vilão Principal do jogo E podemos voltar Pra Float agora Um portal vai se abrir Na frente da cidade Onde a gente vai poder Ter o contato Com os vilões E aí Quando a gente tiver Pra entrar nesse portal Eu explico mais a fundo Pra vossas senhorias Já no próximo episódio Qual é a do Shoma Qual seria a ideia dele Mas o Reven Voltamos Digimon Era tudo uma farsa Ninguém é traidor Quer dizer Tem traidores Ok povo Olha o Yukimura Digievoluindo Meus amigos Seguindo a cadeia Do Galante Olha que lindão Olha que lindão Esse Yukimura Rapaz Tá lindo Tá cheiroso Ok Então agora Com o Yukimura Digievoluindo Temos agora Um novo parceiro Tão forte quanto Pra que a gente possa Enfrentar os inimigos Enfrentar o vilão principal Logicamente Em principal Ok então Povo bonito Povo cheiroso Estamos livres na cidade De novo E como eu falei Pro as senhorias Inclusive Pra poder fazer Novos recrutamentos E etc Aproveitar a época Que nos resta Com esses nossos Digimons Né Enfloat No I L Desarrolo Necessitamos De ajuda De mais Digimons Invita mais Digimons A gente tem que Invitar mais Digimons Whatever No problem Então logo depois É que o portal Vai ser aberto Na frente de float E a gente vai Pro clímax final Que é o último Capítulo do jogo Tá Então primeiro A gente tem que Invitar mais Digimons Pra cidade Então é isso Se você gostei Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva Demensa ajuda Pro canal Muito obrigado A todo mundo Que vem acompanhando A live E também A série Por si só Muito obrigado Mesmo de Cocoró E é isso Se você gostei Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva Demensa ajuda Valeu Falou E até o próximo vídeo Comentado E até o próximo vídeo